Ele é maneiro Vai, Patif, dá um ruxão lá, um socão na porta, matando os caras, vai Prova que ele é bom Vai, Patif Não, prova que ele é bom, não dá o dash na porta e olha pra direita, vai Deixa na porta e olha pra direita, vai Prova que o boneco é bom, porra Ele é bom, mas eu não sou bom Ha ha, que curioso Então aí, Patif, tô ouvindo Acabou de cair no corredor por fora Aqui, ó Eu matei o que tava aí já, Patif Caralho, eu achei que ia deitar no primeiro tiro, mano Se liga Eu tirei a cara de novo que eu tinha matado Olha, pegou em cheio o primeiro tiro, velho Mentira da porra Também achei, hein Mas é que o tiro abre, né Você é burro, você não sabe como funciona? Doze? Nossa, eu já matei de muito mais longe que isso, velho É esse cara que era forte mesmo Eu vacilei R Sudário, muito obrigado pelos seis meses, mano Só essa live pra aliviar o plantãozinho covid Caralho, irmão Boa força aí, irmão Foco Cuidado Fica sempre atento É nóis, viu, mano E obrigado pelo seu trabalho, mano Tamo junto demais, velho Valeu pela força aí, por acompanhar Espero que eu consiga te ver E relaxar você nesta noite De plantão Só vamo E se o ossapão tiver aberto, Patif Quer dizer, tiver fechado Você quebra ele? A pistolinha dele é Uma doze Explosivo Mas se você não consegue estourar, ele não pulo Não Tem que quebrar lá no tiro Mas o que que mudou nesse mapa, cara? Eu não tô vendo mudança ainda Esse... O fundo Aquela área que você pegou lá, lembra? A área que você fechou Olha o banheiro ali É, agora tem um bombe atrás ali O banheiro é um bombe agora É, esse banheiro aqui é gigante agora Mas foi bem pouquinho que mudou Da lista de mapas que mudou, meu amigo Vou te dizer que esse é um dos que mudou pouco Porque o time não fecha nada, né? Tô colocando câmera, mano Desculpa Caraca, o banheiro mudou pra caraca É, então É, o banheiro é um bombe novo agora Não era bombe, né? Eu vou te falar que isso aí já tem uma diferença animal no jogo, mano Nossa Vou te falar pra tu Vou te falar pra você Oh, eu odiava esse mapa com todas as forças, mano Eu gostava dele, mano Eu sempre gostei de fronteira Não, até aprendi a jogar Depois eu comecei a gostar Ó, tô jogando granada aqui já Ó, abriram principal Principal Principal? Eu ganhei um granada na B aqui Ó, Tiff, entraram aqui também Eu não... É, então Eu acho que a gente até deu uma carinha aí Mas eu não... Eu tava distraído Tem drone Tem mais? Esse, não sei O esse foi O esse foi Passou um Peguei Em cima de mim aqui, ó Pinguei Nossa, não Acho que não tem ninguém aí, Odrizy Nossa, tem ele dentro, guys Deem de onde? Deixa eu passar Me deitava dentro da B, velho Eu achei que tava morto, velho O que me deitou tava dentro da B, no cantinho Não, achei que tava morto, foi mal, Odrizy Não, relaxe Mas matou ele já, não é? Não Não, foi o que morreu no corredor Já tá morto Inimigos eliminados, missão bem-sucedida Nossa, eu jurava que tava morto, velho O maluco deitadão lá Não, eu olhei no direito e vi que tinha uma câmera da vó que ia alguém nela Eu achei que não tinha ninguém Não, não, não Eu matei o cara varado, tá ligado? Eu vi o cara tá deitado, tá morto Achei que eu tinha matado ele pelo outro lado, tá ligado? Caí de cu na cabeça do cara, mano Você matou o cara com uma cusada, velho? Caralho Não, eu sentei no cu do cara e o cara enfiou a arma no meu cu, ele já atirou, hein? Era o tweet deitadinho Pior que ele te matou, eu saí da câmera pra pegar ele, tá ligado? Não deu tempo, velho E eu podia ter matado, mano, porque ele tava deitadinho É, você podia ter varado, então, reforçado ali É, então, eu varei um, eu matei um varado Eu ponho a câmera ali justamente com o outro disco Pega os caras varadão Mantenha a área e as bombas protegidas Esse bom do banheiro é bom? É, mano É bom porque o fundo aqui é muito, é muito suave Ih, passou, passou, passou Roubei bonito Roubei bonito 4, 4 Tem, tem, ó, sapão Tem um alçapãozinho aqui, mano Tem que, tem que marcar em cima ali Não, o importante é só marcar ali em cima Vou até quebrar ele Marca pra mim, né, quer? Você consegue marcar o alçapão aí? Pô, tive, você... Aqui? Aqui, ó Força, então Pô, tive, tenta segurar a oficina Que a gente não tem esses caras estourarem aqui, ó Eu vou fechar a janelinha aqui Já tem o Slayer bombado aí Nossa, nem fudendo que o Yeager não colocou nessa janela Quem é... Ai, eu pati Eu não sei onde colocar, eu coloquei dois no banheiro Mano, tem muito cara aqui na janela, velho Eles tão comendo nóis de granada Um dos meus negócios funcionar, mano É carregando o presídio de cobertura Tá onde, onde? Tô na janela aqui Dá pra sair aí, não dá, né? Não tem... Ah, mano, eu não consigo atirar, velho Mano, tem três caras na janela, velho Nossa, o maluco... Todos se encoxando lá Caralho, eu tomei Entrou, 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 entrou Nem vi da onde Entrou e tá agachado Ai, nossa Nossa, tem um dentro do banheiro já, Nonô Tem um dentro do banheiro Vai ser pela porta, vai ser porta, vai ser porta Ai, porta do banheiro Na direita Entrou mais um na janela, Nonô Ai, porra Ah, mano, o maluco tava ali, velho Ah, mas não deu Ele não viu Mudeu, não deu alguma coisa Tá bom Então tá bom Tá bom Bão, 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 tá, mas tá bom Parecia que tava pior, né? Então tá muito bom, Diogo Parece que piorou Quer que play, Drizzy, pra gente abrir ali? Quer que eu pegue o desativador? Consegue pegar a Twitch, ou Nonô? Possível E aí não precisa da Ibona, não A gente só precisa abrir aquela parede do PC E aí eu vou do quê? Vou do Fia? Matar alguém de Twitch já é outra história Ou de Amaru, tenho uma ideia Eu tenho uma ideia É, entra no Armory ali de Amaru Come os caras Todas as duas que morreram de Amaru foi dessa porra Então, Armory, eu tava pensando, na verdade, em entrar por baixo do alçapão do quartinho, tá ligado? Pode ser também É que ali no Armory, se você esperar a gente estourar a parede, se encaixa junto com o estourador da parede, os caras nem vão ver se tá chegando, mano Você vai pegar todo mundo que estiver mirando na parede ali de costas É que eu não sei se esse cara tá vendo a Largo também Não, mas não dá, o delay não dá não Eu chego antes de eles ver isso aqui Olha, tá por essa janela aqui, ó Ah, não dá pra atender Ah, isso mesmo, tem que trocar e voltar o drone Troca e volta, vai Funciona o ping Beleza, essa janelinha aí, como é que sai que eu saio rápido? Provavelmente não, é intencional, só porra Guardar o drone Não entra com o drone aí, que tem mãozinha na principal O moço pega o drone no Twitch, ó, hein? Pega Pega 10 segundos pra inserção Cara, destruiu o drone no moço, é sério? Vou morrer, né? Tem drone lá dentro? Não, né? Não, mas eu consigo Espera a gente estourar a parede, pode fim Você fica lá esperando só Eu acho que vai dar bom Minha mesa tá miracurta, não Vou pegar eles de calça arriada Acho que eu vou aí, hein, Dress Acho que eu vou, acho que eu vou Espero Calma, 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 não, espera Espera a gente estourar Não, eles vão virar tudo pra você Recarregando munição Vai, vai agora, vai agora Ah, mudou um pouquinho aqui Dois eu levei, tem dois ali na portinha Dois na portinha O moço tá com um pingo de vida Eu já limpei esse lado do bonde aí Esse lado aí tá limpo Eu preciso de cover só pra plantar, mano Tô com um drone, tô indo aí Ó, Dress, tem aqui, ó, no armarinho Na janela que eu entrei, na janela que eu entrei Ping dois, exatamente Mirada aí, ping dois Tá, mas o cara tá pingado, tá mirado lá Tá não? Tava, tá Não, não, mira, mira do meu lado Eu só vou plantar, não entra Só vou ficar mirado Aí fica, aí vai, vai Tá plantando, ele vai me babelar Não, não, o recorde de arma tá uma bosta, hein Vai tirar a caixa, tá, tá Tá no mesmo lugar, Dress Mesmo cantinho No lugar, né Caralho, a jogadinha Mano, Dress, eu peguei os dois de costas Eles não faziam ideia Tá, terrível Os caras acabaram com a arma Nossa senhora Os caras estavam todos comendo cola Que você entrou, não estavam? Todos olhando pra parede? Tava, todo mundo olhando pra você, mano Nossa, caralho Essa foi muito boa, mano Foi muito incrível isso, sério Matou dois, não? Matou? Matei, dois molho de costas E miei o mouze pra caralho Vai ser de novo lá, né Vai, mas agora vai ter Kepka Vai ter Frost De novo, deixa eu tentar pôr uma mira nessa desgraça aqui Eu não vou conseguir escutar o recorde Mas nem fudendo dessa porra De quem? Da Twitch, mano Mano, usou a DMR dela É, põe a DMR Eu coloco uma mira curta, tá ligado? Coloco uma mira curta nela DMR dela? É, a DMR dela não é muito boa, não, mas A Maru é muito escrota, né E a Maru era muito ruim, mano Os caras buffaram esse bagulho de puxar a arma rápido, velho Ou ela ficava duas horas pra puxar a arma, mano Agora, velho, ela já sai com a arma na mão Mano, esse Guardian do chão Não tem como destruir na porrada? É só com o explosivo? Tapa, não, só dá um tapa aqui, quebra Só dá um soquinho Eu não lembro, mas acho que eu tentei dar um soco Não quebrou, não Aí você errou o soco, mano Precisamos encontrar a bomba Achei que quebrava só na explosão O soquinho, o soquinho raso Acho que eu não dei um soco com muita confiança, não Soco, 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 soco virar Aquele soco com certeza que não ia quebrar, tá ligado? Daí não quebrou Será que é em cima de novo? Provável O seu drone é em cima de novo É, é em cima de novo Vou guardar o drone de novo Agora você pode fazer o do alçapão Provavelmente eu não vou ficar mirado na coisa lá Vou dar o alçapão, vou ter que abrir baixo Não sei se eu vou conseguir não Ó, tem Tem moze nessa porta aqui É, meu drone tá na televisão ali Faltam cinco segundos Você encontrou uma bomba Vá até lá e desative-a Eu vou te falar que eu morri também Porque eu entrei de traidaço ali na outra Eu achei que você ia pegar pelo menos uns três só de costa pra parede ali Não, então, mas eu entrei meio bobo Porque tipo, se eu tivesse pensado na jogada Eu teria conseguido, tá ligado? Pegar pelo menos mais um ali Tu quer se encargo com a parede de novo ou não? É, pode ir, pode ir, pode ir Eu já estou no esquema aqui já Quando for me avisa, hein? Já estarei já Ah, não tá dando Ai, deu, deu Fui Peguei dois aqui Tem um no muretinho, eu acho, hein? Não, tem um aqui nas costas O muretinho eu não peguei O muretinho eu não peguei, hein? Tem um nas costas Já estourou tudo já? Tá na muretinha ali, meu Moze, drone Sai correndo Eles vão ficar em choque já Tem um cara aqui, ó Hum, tem um cara atrás da muretinha, mano No pingue um, no pingue um Não pingue um, guys No pingue um, no fax Do teu lado, tua direita Peguei Ele tá ali, ó Pegou ele? Não, ele tá ali ainda, no fax Bem na tua frente Tá aí o muretinho no teu espelho Nem fudendo Tá aqui dentro, tá aqui dentro Tá no outro bomb Dá pra me levantar, no fax Pode levantar, pode levantar o drill Sem pressa O desativador está seguro agora O desativador está seguro agora Que melhor Mano, não planta aí Mano, pode vir plantar tranquilo, mano Pode vir plantar tranquilo O desativador está ativo Proteja-no a todo custo Tá aqui nas costas Se eu dei drop shot Eu não sei por que raios, mas eu dei drop shot Funcionou Deu certo Mano, eu não sei por que eu dei drop shot Vai muito tempo no drop shot Ô Drizzy, eu subi do alçapão Levei dois Desci o alçapão Saí e joguei outro amaru pela janela E eu peguei o maluquinho que estava naquela muretinha clássica E eu Boa Caralho Vocês fizeram os negócios pica Sabe o que eu fiz? Pica DHS com a arma da Twitch Tá bom, pô Isso aí eu vou te falar E eu lá avisando que tinha um cara nas costas Eu não conseguia falar